A CIDADE NO BRASIL Voltar-se ao Pedro Voltar-se ao Manuel Tens aqui um vadinho com outras características de pé, não é? É Isto foi um sonho teu? Pois foi sempre uma coisa que eu gostava de ter Gostava de ter e consegui ter Tenho boa genética de bom colo de água Nunca fui para ser ganadero Tenho isto porque gosto disto Mas é uma coisa que não dá lucro Ninguém pense que isto dê lucro que não dá Mas eu também nas trago dinheiro Certo? De qualquer maneira também posso ter uma coisa que eu gosto Não é uma coisa que me afeta a vida A gente também deve ter uma coisa que Que nos faça estreia um pisco na vida e é assim Nunca pensaste em ter um touro para correr? E tem isto aqui Eu para correr não posso porque isto é A política é muita coisa Porque eu posso explicar mesmo neste canal Muita gente pode não saber para ficar a saber Eles nem querem botar isto A mãe disto tudo é brava dos Açores E eles são sempre o resiste Quando os filhos são do nascimento O resiste da mãe e do pai vai sempre juntamente Mas eles querem resiste isto sempre por carne indeterminada Mas quem está a infringir a lei e a sair fora da lei Porque todos os animais têm de ser resisteados Consoante a sua raça A sua raça É os serviços Porque não quer resistear Os filhos daquela vaca que é brava dos Açores Como brava dos Açores Que é resistear como carne indeterminada Mas quem está a infringir a lei É os próprios serviços em si Não é ninguém Porque como eu há mais E não são pessoas Conheço colegas meus que também têm Algumas cabeças de gado bravo E não há como intenções de ser ganaderos Não há como intenção de ser ganaderos Tenho isto porque gosto E porque posso doer Mas não podemos se alargar com certas determinadas coisas Porque eles nem querem resistear Se não por carne indeterminada Não se pode ferrar, não se pode fazer Certas determinadas coisas Como quem é ganader faz E pronto Qualquer uma pessoa que gosta disto E sabe Para sentar para as associações e tal Se tem que se ter Ou 15 vacas Porque acho que há duas associações Tem que se ter 15 vacas Uma de 15 e outra de 25 Portanto Mas acho que quem não quer ser ganader Também pode ser um criador de gado bravo E isso pode ser E isso pode ser Não há coisa que não possa dizer Que não possa dizer de gado bravo Agora, eles nem quererem resistear A raça como ela é genuína Eles a que estão a falsificar a coisa Não é os proprietários dos animais São eles a que estão a facilitar Porque devia ser resisteado Os filhos oficialmente Como as mães e os pais estão Agora, se eles entendem assim Estão a entender muito pouco Estão a entender muito pouco Que eles a que estão a infringir a lei E que se isto fosse uma coisa Que se fosse tocada para a frente Os serviços não brincam com isso dessa maneira Ou então diz assim aos próprios ganaderes Que só se podem vender gado bravo A quem é ganader Porque quando comprei Ninguém me falou nesses dificuldades Estás a perceber? Ok Eles agora é que apresentam isso Mas eles é que os próprios serviços em si É que estão a infringir a lei Porque todas as raças são resisteadas Como a raça que é Pai e mãe Menos estes assim Eles trouxem as coisas a controlar Mas não é para perceber Dizendo a saber porque é que eles fazem isso Eu sei porque é que eles fazem isso Eu sei porque é que eles fazem isso Não me quero alargar muito Porque a minha intenção nunca foi Agora se fosse para mexer com as coisas Eu sei como é que se mexe com elas Só que tenho isto como eu já te disse É só porque gosto de ver isto Aqui e tal E isto é meu Eu não tenho subsídios Nada dessas coisas Isto que eu tenho é meu O meu gato só tenho brincos E terá sangue De resto não há nada Manda aqui dentro sou eu Mas pronto acontece coisas desta maneira A gente às vezes uma pessoa Que às vezes quer ir mais além de uma coisa qualquer Eles quando há outras coisas Eles tentam cortar e fazer as suas coisas lá Parece que são mais discretos que os outros Mas a pessoa que é discreta Se não é contrário com a discussão do outro É um tolo babasse Estás a perceber? E depois tenho isto para aí assim porque gosto Mas nunca fui com a intenção de ser ganadero Agora que acho que devia de ser Depois de laster Que já tenho isto há anos Depois de laster É eu ou quem as tenho Resistir a consoanta raça Consoanta raça Qualquer um sabe Para chegar Se quiser ser ganadero Tem que ter ou 15 vacas Ou 25 vacas Para se meter na associação Qualquer uma pessoa sabe disso E o que não sabe Que se informe Agora a pessoa que não quer Entrar em ganadero Os animais podem ser resistados da mesma maneira Certo Eu não sabia disso Da mesma maneira Mas isto é assim E isto tem que ser explicado Para as pessoas saberem como é Porque quem está a fazer o mal Dentro disso É os próprios serviços Não é ninguém Eu não sabia disso Chega-se lá É o lombuzinho Pode-se dizer É o lombuzinho É Angus É Angus É a Géssica É este É aquilo Chega-se ali E pronto Estes têm que ser resisteados Fora do normal Pode ser bravo Pode ser bravo Mas não é bravo dos Açores Exato Estás a perceber? Quando a mãe está resisteada É bravo dos Açores A mãe diz tudo Exatamente E os filhos Ela tem tido Isto está tendo o mesmo sonho É sempre filhos dela Ela cobre-se sempre os filhos E está para aí Porque isto é Como se chama a dizer Não é para negócio Exatamente É cá para o negócio Para minhas coisas Mas isto Isto trabalha assim E depois Olha vamos andando com isto para aí E pronto Quando Quando a gente disser O ministro já está a chatear É uma coisa que se resolve num instante Porque no carro da praia É só abrir a porta Exatamente Carregar numa onda E descarregar na outra Exatamente Mas é assim Ok Ok Pronto Já fica assim Assim Se não Entrada E descarregar na outra É assim E descarregar na outra Não é só É assim Estão Sa über Objetão A Cabeça A Cabeça O meu Exatamente O meu O meu A Cabeça Seja Amém. 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 Amém.